Oi gente, vou gravar aqui pra vocês rapidinho a introdução desse vídeo, tá? Outra coisa, não reparem o fundo verde aqui, tá? Mas eu tô no estúdio, sentei aqui onde deu aqui pra gravar, já pra poder soltar o vídeo pra vocês. É, vocês vão ver que já no comecinho a gente já entra fazendo a surpresa. O momento que vocês vão ver no comecinho do vídeo, já é a surpresa mesmo de fato, tá? Então eu precisei fazer a introdução pra vocês entenderem. Ela tem um estúdio de dança, todas as alunas, nós, né, chegamos lá, ela tava no banheiro, deu tudo certo, a gente entrou bem quieta, vocês vão ver que não foi tão quieta assim, no banheiro. Ou no banheiro, a gente entrou no banheiro, não, a gente entrou no estúdio, ela tava no banheiro, tá? Daí a hora que ela saiu, nós já estávamos todas lindas, maravilhosas, com as saias pretas, todas arrumadas, cheias de brilho na testa, posicionada pra dançar. Então foi muito legal, muito emocionante, erramos, enfim, mas isso não vem ao caso, ficou lindo demais. Ela amou, tenho certeza, e vocês já vão ver tudo, menos a música original. YouTube peca nisso, mas por que as pessoas que gravaram a música quer direito autoral? Nada a ver isso aí, só porque teve o trabalho de compor e ir lá gravar, e enfim, não posso pôr a música original, mas vem acompanhar como é que foi, que foi tudo muito lindo. Gente boa! Ô menina, gente boa! Chegou o Voboboy! Não sei o que que é isso, né? Chegou o Voboboy! Chegou o Voboboy! Chegou o Voboboy! Chegou o Voboboy! A luz é ali Ai, é ali É ali, a luz é ali Toca de novo Aquela é ali Essa é a Paula A Maria Laura Ok, eu tô muito feliz Ok, eu tô muito feliz Oi, oi, oi Ai, que medo É o Rio É a Tóquio Olha, mas é o professor Que é o professor Que aqui não tem nada É o professor É o meu amor Vai roubar o banco de pôrecatu É o homem macho Meu pai Não Não Os quartos Um Vídeo! Estão me chamando aqui do filme? Não esqueci Não esqueci Não esqueci Um chamado Um chamado O filme O que é agora? Um chamado Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos verificar Parabéns pra você Ela tá querida Muitas felicidades Muitos anos verificar Prov investigation Viva Abulha! Viva Abulha! Viva Abulha! Viva Abulha! Viva Abulha! Viva Abulha! Viva Darlinga!!! Viva Abulha! thai vê exempê thai vê Belté que Ramon vai querer Gente... A conceita assim Aeeee! Deixa eu ir e falar com aמו Fica assim Aeeee Vou sentar Aplausos 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 Tira uma caixa de som aqui Aplausos Que bom que a gente está usando a caixa Deixa eu ver isso É maior que a minha Aplausos Não aconteceu ainda Isso daqui, entendeu? Eu não consigo falar nada porque assim Tudo que passou pela minha cabeça Nunca 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 Imaginaria isso daqui Nunca Mesmo Eu não sei gente, não sei o que falar Desculpa, mas eu não sei o que falar Aplausos 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 A minha amiga Ela estudou No colégio comigo Ela alm Vide na mesa toda terça Ela põe na motivação E latinha gefrein para vir aqui Era tudo mentira Era tudo mentira Foi tudo mentira Um miletón Vocês colocaram essas coisas Gente, sério, não tem o que falar, não tem mesmo. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu já falei, a minha ficha não vai cair agora. Não vai cair. Vamos fazer uma foto? Não vai cair agora. 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 E hoje, gente, é o dia da Master, tá? Ontem a surpresa foi no sábado. Hoje é domingo e é o dia da Master mesmo. Que vai... São cinco instrutores, tá? Contando com a isla. E ela alugou um espaço, tudo pra comemorar o aniversário dela. Ela decidiu fazer uma Masterclass e a gente vai. Tô pronta aqui, meu look. Tá? E hoje nós vamos lá. Agora eu vou filmar um pedaço, né? Agora eu vou filmar um pedaço. Agora eu vou filmar um pedaço, mas vocês já sabem a música. Eu não posso colocar a música original. Eu vou colocar uma música aí do YouTube, tá bom? Mas pra ver as músicas originais, tô postando tudo no meu Instagram e no meu... Postei, na verdade, no meu Instagram e no meu Facebook. Aí, gente, a minha mãe... Venha, venha. Minha mãe vai também. Vocês sempre pedem pra ver ela. Hoje ela topou pra aparecer aqui pra vocês, tá? Ela que fez os aventais. E nós já estamos aqui, olha só, com o uniforme aqui da isla, tá? É o Estúdio Autodense, tá? Ela fez as camisetas especialmente pro evento. E vamos lá ver como é que vai ser. E vamos lá ver como é que vai ser. E vamos lá ver como é que vai ser. E vamos lá ver como é que vai ser. E vamos lá ver como é que vai ser. E vamos lá ver como é que vai ser. É triste, é triste, é triste, é triste, é triste. É rara, é rara, é rara, é rara. 1, 2, 1. Trisa, 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 trisa. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma